A polícia prendeu um ladrão de tampa de picape, é isso, Marcos? Ares, esse ladrão de tampa de picape que está rodando aqui pela região do setor Novo Planalto fez mais de uma vítima, viu? As imagens mostram o momento dessa ação audaciosa. Esses criminosos, eles chegam, né? São no mínimo três pessoas. Eles chegam em um carro branco e aí rapidamente uma das pessoas desce do veículo e consegue furtar a tampa da picape e depois leva, viu? Uma das vítimas é o Claudio, ele está bem aqui e olha só a picape dele utilizada para o trabalho está aqui agora sem tampa. Essa é a situação, essa aqui é que a gente viu no vídeo, viu? O ladrão, ele rapidamente furtou, né? Desceu do carro, veio aqui e retirou a tampa, que não é muito difícil. E acabou levando. Ô Claudio, chega para cá, conversa com a gente. Essa picape aqui você utiliza para trabalho, né? Isso sim, boa tarde, Luar, boa tarde a todos os espectadores aí do programa. Luar, essa picape aqui é para me entregar meus pula-pula, meus brinquedinhos, assim, porque na pandemia caiu muito, assim, as entregas, caiu 80%. Aí agora como é que eu vou colocar meus brinquedos, pula-pula aqui, ó? Tem como colocar aqui, ó? Não tem como, ele vai escorregar aqui e vai cair, né? Aí fica meio difícil agora de eu trabalhar com o meu ramo de brinquedo, porque essa pandemia já diminuiu muito, caiu muito. Eu só estou com 80% agora dos meus clientes. Deixa eu te perguntar, você sempre estacionava a picape aqui? Não, aqui eu vim aqui na casa da minha sogra aqui no domingo, porque a locação está há pouco, final de semana. Aí eu vim visitar ela aqui. Entrei lá dentro, prazo de cinco minutos, o voyage branco parou ali, veio cá e arrancou a tampa. Depois você só ficou sabendo quando o vizinho bateu aqui? É, o vizinho nosso aqui, estava aqui na distribuidora aqui, aí pegou e chegou correndo aqui e falou assim, roubar sua tampa, roubar sua tampa, mas infelizmente só fiz o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência na mão. E, Aloares, a gente já recebeu informação de outros crimes do mesmo veículo, inclusive você chegou a ver outras imagens em outros locais também, né? Sim, tem meu vizinho aqui, o Costello aqui, do setor novo planalto aqui também, ele divulgou nesse último final de semana agora, segunda-feira, roubou lá no Jardim Curitiba 4, mais a tampa da S10, aqui no Colorado aqui, ontem mesmo roubou mais outra tampa da picape-estrada, dessa mesma picape, né? Aloares, portanto, uma tampa dessa aqui, nova, é avaliada em aproximadamente R$ 2.600,00. Então, eles levam rapidamente, porque é fácil de tirar, eles se aproximam, levam essa tampa, mas é aquele detalhe, Aloares, se eles estão furtando, é porque tem alguém que compra, viu? Então, a polícia tem que chegar até esses receptadores, e claro, para ser todo mundo responsabilizado por isso. Ô, Marcos, enquanto você estava conversando com ele, eu contei aqui no reloginho, pouco mais de 20 segundos, coloca aí, Elias, pouco mais de 20 segundos para ele retirar a tampa. Olha lá, vai contando para você aí, ó. Vai contando aí, ele chega ali, né? Ele levou pouco mais, ele ficou disfarçando, né? Porque se ele chegasse de uma vez lá, ó, olha lá, ele demora menos de 20 segundos para retirar a tampa. Ele abriu, aí ele movimentou ali, ó. É muito rápido, ou seja, é alguém que entende do negócio, é alguém que entende, olha aí, ó. Se não for alguém ligado à área, se é alguém que não vende isso, né? Ou seja, olha aí, ele chegou ali, olha o relógio marcando. Gente, eu contei aqui, enquanto o Marcos estava falando, coloca lá no início, Elias, vamos contar junto, só para você ver o tanto que esse cara é rato. Coloca um pouquinho mais no início aí do vídeo, você vai ver. Gente, menos de 20 e poucos segundos, 24 segundos, me parece, foi o tempo que levou para retirar a tampa dessa picape, né? Vamos ver se a gente consegue posicionar. Olha lá, a outra imagem já está melhor para a gente contar, viu? A outra imagem... Vamos esperar a outra imagem lá, né? A outra, o outro ângulo que está melhor para a gente contar. Aí, olha para você ver. Não, já tirou. Não, a outra imagem, depois não dá certo. Editor que tem que aprender a colocar... Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, deu menos de 20 aí, ó. Você viu o tanto que é rapidão? Rapidão, rapidão, ele pegou. Ô, Marcos, então, na verdade, quem reconhecer esse camarada aí, ó, ajude a polícia a colocar a mão nele. Se você sabe quem é esse ladrão, quem são esses ladrões que ele não estava sozinho, né? Ligue aí para o Disque Denúncia da Polícia Civil, é 197, ou ligue para o 190, que é o telefone da Polícia Militar. E a galera da Rotam está aí, Zé? Coloca o telefone WhatsApp da Rotam aí para nós. Ó, meus amigos de preto, vamos pegar esse cara loguinho aí, ó. Vamos colocar o telefone da Rotam. Manda aí, ó. Vamos... Ô, obrigado, Hugo. É isso aí, ó. Seis mil ladrão. Você que sabe quem é esse ladrão, manda agora para a Rotam. Manda agora para a Rotam, que eu vou ter o prazer de entrevistar os caras da Rotam aqui, falando que pegaram esse camarada aí, ó. 9-95-32-37-34. Obrigado, Hugo. Colocou rapidinho aí, né, o Rotam Denúncia. Coloca na tela. Se você sabe quem é esse bandido, vamos colocar a mão nele e a polícia vai colocar. Obrigado, Marcos. Vamos torcer para que alguém reconheça, né? Até porque ele está com a cara limpa ali e a gente mostra depois ele aqui, tá bom? Marcos, um abraço. Marcos, um abraço. Marcos, um abraço. Marcos, um abraço. Marcos, um abraço.